Pesadelo Pesadelo Pesadelos são, digamos assim, manifestações de situações que nós estamos vivendo na vida O primeiro caso Situações onde nós temos uma dificuldade de encarar uma determinada situação Ou um problema que nós estamos passando Seja envolvendo uma ou mais pessoas Então, esse sentimento, essa negatividade devido a esse problema Fica no teu subconsciente gravado E muitas das vezes você leva isso para quando você vai dormir Então, isso pode ser um simples espelhar das tuas emoções Das emoções que vocês estão vivendo no momento Devido a esse problema Pesadelos podem ser também questões de assuntos mal resolvidos Com uma ou um grupo de pessoas Onde você se sente mal Por ter gerado uma situação negativa Mesmo que isso já tenha passado E muitas das vezes demoramos um pouco para superar algumas questões Quanto nós magoamos alguém Então, esse é um outro reflexo Eu vou chegar no espiritual Calma Demora um pouco Demora um pouco para que tenhamos a percepção do porquê Nós estamos tendo esses pesadelos, os sonhos ruins E vamos agora a uma compreensão de erros e acertos Do que eu faço de errado, do que eu faço de acerto Eu tenho errado mais E não com outras pessoas, mas comigo mesmo Eu tenho acertado ou tenho errado mais Então, esse próprio se incomodar com seus erros Gerem em você também Essa ânsia de querer acertar Gerando uma carga negativa para você Devido a ansiedade de querer melhorar E muitas das vezes não saber o caminho certo E essa ansiedade Não muda os erros que você cometeu E você sente isso Então, levando em consideração isso O se apegar à espiritualidade É um caminho para tentar trazer um pouco de paz Para essa situação E nesse apegar à espiritualidade Com tranquilidade, com meditação Com oração, na forma de culto que você quiser ter Você pode estar vindo a trabalhar um pouco mais A sua ansiedade Diminuir um pouco ela Para que você tenha, digamos assim Um caminho com uma visão diferente Para ter os acertos Para que você não fique preso Nessa roda de ansiedade e atos errados Ansiedade e atos errados Agora vamos entrar numa questão espiritual Eu tive um problema com alguém que faleceu Eu tive um familiar que faleceu E esse familiar, eu sonho com ele todas as noites E os sonhos não são bons Por que tem que ser ele? Vamos recordar Um espírito Sendo ele negativo Ou não Pode tomar a forma A plasmagem que ele quiser E levando isso em consideração Se eu sou um espírito obsessor Ou nem que eu não seja um obsessor seu Eu seja um espírito negativo Que viu a oportunidade de me aproveitar Eu vou lembrar de você Eu vou ler o teu campo energético Para saber quais são os seus pontos fracos Um ponto fraco Uma pessoa querida que partiu Um exemplo Uma pessoa que você teve alguma coisa Que não foi bem resolvida Que partiu Com certeza Ele pode tomar essa forma E abusar de você De tomar essa energia de você Vou lembrá-los de mais uma coisa Para um espírito obsessor Para um espírito negativo Que está se absorvendo você Não existe moral Não existe ética Não existe um entendimento Existe fome e alimentação Então, levando isso em consideração Ele vai usar os artifícios que for Para ter a energia que ele quer tomar de você E existem espíritos Mesmo que você esteja um pouco mais consciente Você percebe isso Você, tendo consciência de espiritualidade Você toma energia Não quer Eu quero levar vantagem Além de roubar a sua energia Se sente bem levando vantagem E vocês hão de convir Que existem pessoas na matéria Que também são assim, não é? Triste, mas é fato Triste, mas é fato Então, levando isso em consideração O que nós podemos fazer Quando nós temos a percepção disso Todo o processo de banho e de descarrego Que já está aqui no canal Defumação que já está aqui no canal Eu vou, abaixo desse vídeo Abaixo desse vídeo Eu vou colocar alguns links Que podem ser auxiliadores ao momento Que nós estamos vivendo Principalmente quanto a essa questão de pesadelo Lembrando que um espírito pode tomar a forma que for Ele vai usar Então, e muitas das vezes Muitas das vezes Esse espírito Ele não vai tomar uma, duas, três formas Ele vai tomar a forma necessária Para ter o que ele quer Então, isso é uma questão de consciência Quando entendemos que temos um problema com uma pessoa E essa pessoa já partiu E achamos E achamos Que podemos fazer algo para ajudar Ou para nos trazer paz Existem vários processos Dependendo da sua fé Eu sempre ensino Aqui no canal Que você pode pegar uma vela Você pode acender Para a sua família espiritual Pedindo que encaminhe Essa energia Para essa pessoa Se você é católico Você pode rezar uma missa Se você é evangélico Pode fazer um grupo de oração Ou até mesmo As suas orações Da forma que você acredita Para que gere paz para você E talvez Seja a ferramenta energética Que vai auxiliar no caminho de paz Dessa pessoa Independente se for ele Ou não Que está te obsediando Por que você diz Independente se for ele Independente de se for ele Que está realmente ali Não outro espírito Tomando a forma dele Essa energia Pode ser auxiliadora Para ele tomar o caminho dele E se não for ele Essa energia Está sendo enviada para ele E pode ser a ferramenta Que ele está precisando Onde quer que ele esteja Então é questão de consciência Mas para que você tenha Paz, tranquilidade Uma boa noite de sono É preciso que você identifique Quais são os problemas Que você está passando Quais são os problemas Que você está vivenciando E entendendo que isso Está te fazendo mal E de alguma forma Tentar buscar soluções Eu As soluções Tirando bom senso Nas ações e atitudes Aqui na matéria A minha solução A minha salvação Digamos assim É o contato Com a minha espiritualidade Então Como eu passo Sempre formas De contato Com a espiritualidade Vocês podem utilizar Uma dos links Que vão estar aqui abaixo Ou até mesmo Dentro da sua religião Ou da forma Que você cultui Fazer algo Para que você Consiga ter mais tranquilidade Porque você Há de convir Que independente Se for obsessão Ou se for processos pessoais Processos emocionais Perdão Estão tirando o teu sono Estão impedindo você De dar o melhor de si Seja na sua profissão Ou na sua vivência Porque uma pessoa Eu sei Eu sei o que é Ter insônia Eu sei o que é Ter pesadelo Eu sei o que é Ter projeção astral E ser uma coisa Muito feia Que se vê Então São as questões Que podem ser resolvidas Com as pequenas soluções Que você pode fazer De mudança O hábito da oração A defumação O banho de erva O culto Da sua religião Independente da forma que for E O intuito desse vídeo é esse É tentar trazer um Um estalo Porque eu vejo pessoas Que estão tendo pesadelos Eu vejo pessoas Que estão n problemas E muitas das vezes Não sabem O que fazer Não sabem o Que direcionamento tomar Pra estar vindo a Ter um livramento Ter uma libertação Ter uma mudança Pra que as coisas Consigam ir pra melhor E vocês vão te convir Meus irmãos e irmãs Que é um momento Onde nós precisamos Fazer o máximo possível Pra estarmos bem Pra podermos superar a situação E ser também auxiliadores E ser também auxiliadores Pra aquelas pessoas mais próximas de nós Que precisam desse auxílio E também auxiliadores da nossa família espiritual Pra quem crê dessa forma Então a primeira questão Vamos fazer uma recapitulação rápida É identificar o problema Ou identificar o que você acha Que pode ser o problema Tendo essa identificação Quais são as ações Que eu vou As ações Ou mudanças de atitude Que eu vou ter Pra superar essa dificuldade Tá bom? Aqui, repito Eu vou estar deixando links Aqui abaixo Que podem ser auxiliadores Nesse processo Muito obrigado a todos Por acompanhar o meu trabalho Se você gostou Do que Você viu aqui Se você achou Que é uma ideia Que é produtiva Dá o like Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Pra que essa palavra Possa auxiliar Outras pessoas E ajudar também O desenvolvimento do canal E se você pode ajudar De uma forma mais ativa Seja um membro do canal Toda ajuda é bem-vinda Desde que não desequilibre vocês Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Fiquem na paz Dizemтоящie Música 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 Tchau.